Bom, galerinha, o Who's Your Family de hoje é do Broly, então ficou muito épico, galera Então se vocês quiserem uma série ou mais vídeos de Dragon Ball, deixem muito like aqui embaixo Se tiver muito like eu posso fazer talvez até uma série, galera Então, mano, arrebentem o botão de gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho pra você não perder nenhum vídeo Nenhum vídeo mesmo, beleza? Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, beleza? E bom, galera, daqui 2 horas temos Boruto, o upload de hoje é especial, então se quer Boruto, daqui 1 hora Vamos bater 4 mil likes em 1 hora de vídeo, que eu solto daqui 1 hora o vídeo especial de Boruto, beleza? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? E é nóis, galerinha Então é isso aí, um beijo pra vocês, um abraço e... Mano, deixa o like, tá muito épico o vídeo Fuuuui! Ah, pai, por que você me trouxe pra esse universo, esse torneio? Você não me explicou nada sobre isso Você tem que entender que é o seu treinamento, filho E esse é o dia que a gente pode mostrar a nossa verdadeira força aqui, entendeu? Ah, pai, mas pra que esse torneio todo? Pra que tudo isso? A gente vai conseguir uma coisa se a gente conseguir derrotar todos, você não entende? O que a gente vai conseguir? É uma tal das esferas do dragão Ih, as esferas do dragão, é por isso que eu tenho essa esfera aqui comigo? Isso mesmo, cada um de nós tem uma esfera Eu também tenho uma esfera do dragão, e tá comigo, eu não posso mostrar porque eles não... Ih, tira isso na mão, não pode roubar! Tá bom, é como se fosse a nossa vida então nesse torneio, né? Isso mesmo, então o negócio é o seguinte É, a gente vai contra o universo 7, você sabe o que é o universo 7? O universo 7, não, tem gente forte nesse universo? Cada universo tem suas pessoas fortes, e aqui tem várias pessoas fortes, já que a gente é agora de outro universo, a gente vai ter que derrotar eles, entendeu? Entendi, então se a gente conseguir derrotar, a gente vai provar pro Zenoçama que o nosso universo é capaz de estar no universo também, né? Um universo decente Isso, isso mesmo Tem que fazer isso pelo nosso povo, papai Eu sei que a gente vai conseguir, porque a gente é muito forte, papai Oh, filho, uma coisa Se você ver um tal de cacaroto, deixe comigo, tá? Ele... Não, 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 eu vou lutar junto, eu vou lutar junto, papai Ele é só meu! Ai, tá bom, papai, tá bom, meu Deus do céu Você vai me desafiar de novo? Não, pai, não, pai, não precisa ficar louco, não precisa ficar louco Cacaroto! Pai, por que você odeia tanto esse cara? Coisas do passado Ele me irritava desde quando a gente era bebê, ele ficava chorando perto do meu berço Ai, tá, papai, 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 tem um ali já, pai Cuidado, cuidado, papai, tem um ali já, meu Deus do céu Meu Deus do céu, é um cara de roja, meu Deus do céu, quem é esse cara? Vou transformar você em chocolate Meu Deus, papai, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Meu Deus, quem é esse cara? Você é um homem bem mal, eu vou te matar Eu vou te matar Vai ganhar de mim, você nunca vai ganhar de mim e do meu pai Vai, pai, me ajuda Muito bem, filho, nem precisei usar meu poder, vou até destruir um pouquinho aqui, tá? Cuidado, filho Não cai lá embaixo Meu Deus do céu Nossa, pai, você acertou um universo lá embaixo, pai É, então, relaxa, relaxa, só que não cai aqui, senão você pode cair no vácuo infinito, tá? Ai, tá bom, mas pai, agora eu tenho duas vidas Eu tenho duas esferras do dragão Muito bem, agora vamos derrotar um próximo Esse é um cara velho Eu estou sentindo o poder dele aqui, vem Mas, pai, ele tá parecendo muito fraco Vai, pai, acaba com ele Vai, pai, eu conto com você Tudo da minha existência Nossa Nossa, você quase derrubou ele, pai Eu vou te ajudar Pai, deixa que eu cuide ele Vamos ver se você consegue Eu consigo Esse velhão não é paro para mim Ah, você não vai ser baro para mim Muito bem, você já tem duas Nossa, pai, a gente tá conseguindo A gente vai conseguir o nosso universo vivo, pai Meu Deus do céu, eu tô muito feliz com isso Eu não tô acreditando nisso Mas e agora? Você tá sentindo a presença de alguém, pai? Vamos ver se a gente acha alguém, peraí Eu senti uma energia Ai, pai, eu me perdi de você, pai Meu Deus do céu Você não consegue sentir energia ainda, né? Vem comigo, vem Ai, eu ainda acho que eu sou muito novo para esse tipo de torneio, papai Você é meu filho, você não pode reclamar nada Vem Acha, pai, só porque... Acha, você é muito estrechado comigo Meu Deus do céu Agora a gente vai derrubar um dos fracotes dos meus amigos zedinhos, tá? Ai, esse carinha é verdinho? É, esse mesmo Vai, papai, derrota ele, papai Vai, 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 vai Vem cá Vem cá, seu inseto Eu vou ajudar o meu pai Vai, pai Nossa, pai, boa Meu Deus do céu Ai, muito bem Essa é a dragão aí pra mim Ok, depois a gente junta Virei, papai Agora eu tô sentindo uma energia diferente pra aqui também, pai Tô conseguindo sentir, ó Você tá sentindo onde? Ali, pai É mais um do universo 7 Vamos derrotar ele Vamos junto, vamos jogar poder junto, vai Vai, 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 junto, junto, vai Meu Deus Meu Deus Papai, agora é minha vez Agora é minha vez Vai, vai, vai Junto de novo, junto de novo Junto, papai Vai, vai, vai Ai, eu errei Ai, eu vou cair Nossa, papai, eu quase caí Não mexe com meu filho Você derrotou ele com um golpe, papai Meu Deus Quando você fica irritado Eu tenho até medo de você, pai É E se eu ficar mais irritado Você não Você não sabe o que pode acontecer Papai, cuidado, viu Não vai ficar irritado E perder a cabeça até comigo, viu Ah, vem, vem comigo Vem comigo Tá Agora a gente tem que achar mais um participante Ai, quem que é Ai, meu Deus do céu Cadê, cadê, cadê Ai, pai A gente não vai achar ele, não Ai Eu não sei Eu não tô achando nada aqui Ai, eu acho melhor a gente se reunir no meio, papai Sentiu o que dele, mas Não aparece nada Aparece Você não consegue sentir ele, pai O único que falta Cadê você? Apareça, Kakaroto Ai, meu Deus Agora é perigoso Pra perder a cabeça Cadê ele, pai? Cadê ele? A gente vai derrotar ele Ali, papai Atrás, papai Cadê ele? Aqui, pai Aqui Eu não tô vendo ele Eu não tô vendo ele Atrás de você, papai Cuidado Meu Deus, é ele realmente Meu Deus, eu não tô vendo ele Como você tá vendo? Você ilustra, eu acho Não, pai Ele tá aqui, ó Ai Eu não consigo ver ele Papai, logo na sua frente, papai Você não tá vendo ele Kakaroto Papai, não Pede a cabeça, papai Por favor, não Meu Deus Kakaroto Calma, papai Calma, papai Meu Deus Kakaroto Ai, meu Deus Meu Deus Não, não, não Kakaroto Ah Ai, eu não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu lendário Super Saiyajin Meu Deus Agora aí já era Kakaroto Quer lutar, então Meu Deus Kakaroto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vamos lutar, bro Nossa, papai Não perde a cabeça Por favor Papai Meu Deus Meu Deus Kakaroto Cadê você, Kakaroto Ah, você está aí, Kakaroto Vem cá Aqui atrás de você, bro Kakaroto Vai, eu vou te ajudar, papai Eu vou te ajudar Ah, não Eu vou te ajudar Ai, eu preciso ajudar Meu pai Meu Deus do céu Eles estão ali Tranquilo Kakaroto Calma, bravo Que isso me odeia tanto Ai Kakaroto Ai, eu vou te matar Vai, papai Eu confio em você Ganha dele, papai Vai logo Ai, meu Deus do céu Kakaroto Que isso me odeia tanto Ai, meu Deus do céu Pai, não perde a cabeça Você vai acabar perdendo a cabeça Meu Deus do céu Eu vou te matar você, Kakaroto Calma, bro Ai, meu Deus do céu Vai, vai, vai Vai, vai Kakaroto Você caiu, é? Meu Deus Ele não jogou Ele é transporte Meu Deus Como ele conseguiu fazer isso? Ele tem essa vantagem Ele não pode voar mais Ele consegue usar o seu transporte Ai, meu Deus do céu Ai, agora Vai, papai Eu te odeio, Kakaroto Sabia que eu te odeio, Kakaroto Eu te odeio Por que você me odeia? Desde quando você era pequena Você fica chorando meu berço É muito odiante isso Papai, eu já tenho seu poder Você 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 matou o meu pai Você matou o meu pai Vai, foi preciso Você matou o meu pai Eu nunca Eu nunca Vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar Ai, outro Eu nunca vou te perdoar Você acabou de matar o meu pai Você vai ver Você vai ver Agora você tá ferrado comigo Eu vou vingar o meu pai Eu vou ganhar de torneio Primeiro pelo meu universo Vou começar Uma técnica mais simples Super Saiyajin Você não me subestime Você não me subestime Eu vou te derrotar agora Eu vou te derrotar Super Saiyajin 2 Ai, meu Deus do céu Ele tá no Super Saiyajin 2 Eu preciso derrotar ele Agora você tá ferrado Super Saiyajin 3 Meu Deus do céu Ele realmente é forte Ele conseguiu derrotar o meu pai Porque meu pai perdeu a cabeça Aí ele desviou do meu ataque Ai, eu nunca vou te perdoar Você é muito forte, garotinho Derrotado o meu pai Volta aqui Volta aqui Você não é páreo para mim Agora você vai Agora você já era Agora você já era Ai, você é muito forte Eu vou ganhar esse torneio Super Saiyajin Deus Meu Deus, ele realmente tem isso Mas isso não vai ser páreo Para o Super Saiyajin Lentado que eu despretei agora Você tá ferrado comigo Ai, quase caí da arena Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você volta aqui Você volta aqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai Você não vai defender o seu universo Nuga, porque eu e o meu pai Vamos ganhar de você Toma, toma, toma Esse Super Saiyajin Deus dele é muito forte Mas não é mais forte que eu Agora vai ser o meu último ataque em você Eu vou colocar Meu também vai ser Eu vou colocar todas as minhas forças em você Você vai ver o meu ataque agora Você não vai ser páreo para mim Eu ganhei Eu ganhei Meu Deus Meu Deus Eu ganhei E agora eu tô com as esferas do dragão Já sete Ai, eu joguei mais algumas lá embaixo Ai, agora é a hora Eu preciso invocar o Xe Long E eu vou fazer qualquer desejo que eu queira E eu vou deixar que ele volte o meu pai Ah, tá Vou colocar aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Xe Long Apareça Ah, meu Deus É o Xe Long Ele realmente apareceu Meu Deus do céu Xe Long Qual é seu pedido Posso realizar apenas um Ai, tá Apenas um desejo Tá Eu quero Vamos, diga Ai, calma Meu Deus do céu Eu tenho que pensar Fica olhando para mim Xe Long Seu maldito Tá O meu primeiro desejo É que você revive o meu pai Na verdade Meu único desejo Esse pedido Não é possível Seu pai morreu A mente de um ano Então ele não pode ser revivido Ai, meu Deus do céu Tá Então eu quero que você revive O meu melhor amigo O Izinho O Izinho Ele é muito poderoso Para ser revivido Eu não tenho tanto poder Para reviver Ah, beleza Então Não posso reviver meu pai Nem o meu melhor amigo Ah, queria estar morto agora também Os dois estão mortos Também queria estar mortos Não posso fazer nada Seu pedido é uma ordem Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Nossa, cheirão De onde? É realmente Ele já ligou no desejo Ah, beleza Agora eu estou morto Kakaroto, vem cá Que eu vou te matar Kakaroto, vem cá Meu Deus Kakaroto Meu Deus, aqui é que vocês estão lutando, meu Deus do céu, vocês não param de lutar não Vai morrer junto com esse lugar aqui que tá todo mundo morto Meu Deus, pai, pai, para de lutar um pouco, pai, meu Deus do céu, eu também morri, papai Ah, você tá morto? Ah, não, vai ficar morto dele te matando de novo Agora a gente tá ficando Bom, galerinha, esse aqui foi o Who's Your Family do Broly, né, o filho do Broly E eu espero muito que tenham curtido esse vídeo, beleza? Então se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo porque é muito importante E passa o negócio de participantes que foi o Trevor, foi o Broly, né, Trevor? É E o Paul que foi o Goku Ah, o Goku matou nós dois, na verdade o Sheilong matou, né, mano? Ah, o Broly Super Saiyan 3, quem não viu ainda, ó Ah, que massa Então é isso aí, galera, deixa o like, posta o canal deles e é nóis Um beijo, um abraço e tchau